Música Aqui o contribuinte de direito, ele paga mas não paga. O contribuinte de fato paga mas não tem direito. É, essa é a verdade. Então, temos que nos preocupar com isso. E a instalação de uma câmara de admissibilidade no CARF. E aí tem essa questão de colocar no CARF, que eu acho que é um órgão que já tem essa estatura, já passa essa confiança em relação ao contribuinte, é paritário. Saber escolher esses conselheiros, acho que tem que ter uma tradição de neutralidade que é comprovável através das decisões desses conselheiros. E eu acho que é uma instância interessante para isso. E que vai cuidar exclusivamente dessa, é uma câmara para cuidar de admissibilidade. É como na ideia da MP66, mas o delegado quer ou não queira, falta publicidade, a ação do delegado, e está muito vinculada a estrutura da receita. Eu acho que se quer abrir para criar situação de confiança, tem que colocar no órgão paritário. Eu acho que o CARF é o espaço para isso. E também para colocar em consonância as decisões com as decisões do CARF. Então, eu crio uma outra instância decisória, em dissonante com delegacias, com o CARF, e ela com outras decisões. Daí crio mais problemas ainda. E também creio que essa câmara não deva trabalhar com um contraditório. Ou seja, eu tenho a declaração, o fiscal vai lá, digamos, lavra uma proposta de auto-infração, manda para essa câmara, essa câmara vai analisar a declaração, vai analisar a fundamentação do auto-infração, em conformidade com a sugestão do 66, com PS perfeita. Daí fala, olha, o CAR declarou todas as operações, é razoável isso, até nós estamos com dúvida em relação a isso. Decide se é oponível ou não, mas eu acho que já tira as multas porque tem a declaração. E não ter, até esse momento, juízo de validade contraditório. Depois, se a câmara derruba, ela devolve para o fiscal, que pode fiscalizar de novo, ou votar de novo, dentro do prazo decadencial, não tem problema nenhum. Desde que, segundo as regras do direito. E, se ela considera que está ok, o fiscal lavrou corretamente, apesar da declaração, é insubsistente o negócio jurídico, deve ser tributado, ok, tributa. O ato dessa câmara funciona como uma espécie de condição do motivo do ato de lançamento, considera-se válido do lançamento, e a partir daí o contribuinte impugna, vai decidir na DRJ, no CARF, com direito ao contraditório agora. Então, é só uma câmara de admissibilidade para eu conseguir fazer esse filtro e tirar da subjetividade do aplicador do direito. É só para tirar a maldita intenção dessa subjetividade. É uma forma institucional de contornar a intenção. Se eu crio o contraditório antes dessa câmara, eu vou estar antecipando a decisão do CARF. E aí, eu acho que pode ser problemático, já está julgando desde já. Faz um medo juízo e depois segue para julgamento. Pode cair ou continuar. E aí a questão do juízo de admissibilidade, que entra como pressuposto do lançamento, ou motivo do ato. Acho que, relevados os efeitos dessa declaração, a importância que ela tem para o mandado de procedimento fiscal, e vinculando o juízo inicial e a decisão final, e dando ampla transparência a essas decisões. E aqui uma questão interessante, que, na verdade, eu discuti com o Rogério ali, com a Nereida, que a gente estava conversando, pensando idealmente, no caso, se empata na câmara, que normalmente acontece, empatou na câmara a apreciação da legitimidade e da autuação, manda para outra câmara, uma câmara revisora, dá empata de novo. Mas, poxa, se empatou duas vezes, o juízo decisou a dúvida. Se até os expertos têm dúvida, deixa o contribuinte passar. Então, eu acho que é uma situação interessante. Eu lembro lá no Tribunal de Impostos de Taxas, que tinha 48 juízes, as questões controvertidas empatavam 24 a 24. Equação esquisita, não é? E número mais esquisito ainda. Mas, poxa, que coincidência? Sempre 24 a 24? Ou seja, eu acho que merece uma reflexão aí, e entender que, se os expertos estão em dúvida, eu tenho que tratar o contribuinte com uma forma diferenciada também, porque ele tem direito de estar em dúvida, e, de alguma forma, dar um tratamento especial. As câmaras estão não paritárias, com comprovada experiência e neutralidade dos conselheiros, sem o histórico de decisões do CARF. A ideia está aí, eliminar a subjetividade e favorizar a jurisprudência do CARF. Acho que o momento é de fortalecer as instituições. Sanções. É uma questão difícil, mas eu acho que, se a gente quer trabalhar com um contribuinte bom e motivado a fazer essa declaração e vir para essa luz, a gente tem que dar todas as condições para esse contribuinte de informação e de facilidade. Então, eu acredito que tem que dizer, Deus é unidade de exenções nesses casos. E aí, está regulamentando os casos de autuação. Como eu posso, os casos que não entregam a declaração, como é que eu vou estar autuando? Eu acho essas multas atuais muito altas também. Surgido a eliminação da multa qualificada, vou falar um pouquinho, não dá para ter um critério tão subjetivo como intenção, dolo, fraude, que vai decidir 150% do tributo devido. Isso vai reduzir a arbitrariedade da aplicação das multas. Esse ponto, acho que é interessante, estabelecer maior proporcionalidade entre o crédito tributário e o valor das multas. De modo a evitar a institucionalização da exclusão da multa como forma de castrar a solução do contraditório. Ou seja, você paga para não discutir. Fala, é, eu tenho direito a discutir. Você está me induzindo a pagar para não saber qual é a racionalidade, se isso tem sustentação ou não, e inibir a jurisprudência. Então, me parece que é uma espécie de balcão de negociações aí. Ex-vido expediente da redução de 50% das multas no caso de pagamento em 30 dias da autuação. E os pitorescos regimes de parcelamento. Paes, Paex, Refis, 1, 2, 3, 4 da crise. Ou seja, até que ponto essas penas ajudam? São altamente subjetivos, o direito penal não resolve, a gente que aplica, elas são, na verdade, motivadores para ter esses regimes que são altamente danosos para o sistema. Então, acho que só servem para induzir o contribuinte a fazer esse tipo de conciliação desses regimes. Então, acho que é, é hora de parar com esses regimes aí e aplicar a mesma lei para todos. Dúvidas que nós tivemos dentro do nosso grupo sobre a gradação da punição entre quem declara e quem não declara. A gente percebeu que quem declara e está mentindo, de certa forma, está agindo tão mal quanto aquele que não declarou. Então, talvez, está criando aí uma circunstância, mas está preocupado em estar regulando para o, metaforicamente, bom contribuinte. Regras de transição, terminando minha exposição. Eu acho que é muito importante estabelecer regras de transição para isso. Claras, objetivas. Evitar regular o passado com regras interpretativas ou coisa parecida que a gente sabe que não funciona, só dá confusão. E, se eu sei que a estratégia não é essa, mas se a regulamentação for por lei complementar, aproveitar a oportunidade, Marcos, de já eliminar os 150. Porque sempre vai ser discutido se é 150 ou 73. Eu acho que já não pode perder essa oportunidade de eliminar os 150. Conclusões pessoais. Só dois slides. O uso da chamada norma antilesiva pretende atacar os sintomas de uma patologia mais profunda que envolve as relações entre a administração tributária e o contribuinte. Bem como a crise de um sistema de civil law que ignora a importância da estabilidade e da jurisprudência administrativa. Propondo, numa relação transcedencial, deslocar os problemas da legislação tributária para uma espécie de solução mágica da norma antilesiva. Como se o problema fosse de regulação de condutas. Transladar os problemas de imprecisão, ambiguidade e falta de interpretação institucional da legislação tributária para novos problemas de imprecisão, ambiguidade e falta de clareza na interpretação de uma nova legislação antilesiva preocupada tão só em explicitar o que é a dissimulação que a gente já viu aqui com o Marco, com o Schwery que nem a Capituque foi escrita no século XIX sabem se ela dissimulou ou não porque não sabem o que significa dissimulação. talvez não seja a melhor solução. Então acho que é bom a gente estar pensando um pouco sobre isso. Focar autuações e decisões na desconstrução dos negócios jurídicos pela via da prova e abandonar a tentativa de qualificação da conduta nas hipóteses de unidade do direito privado que são subjetivas e inconsistentes. Atentar para o deslocamento da incidência do fato gerador para a questão de prova que o Marco fundamentou ali na 70-235 do negócio jurídico que envolve a livre convicção do aplicador que, especialmente no caso de apreciação de intenções torna-se incompatível com a atividade vinculada do lançamento que só pode ser mitigada com a intervenção de órgão colegiado. Ou seja, não tem jeito. Se eu saio do fato gerador, do objetivo e vou para a intenção do negócio que vai fundamentar e gatilhar o fato gerador, eu vou com uma subjetividade incompatível com o sistema. Eu tenho que encontrar a forma institucional de contornar isso. Orientar a administração tributária para diretivos mais modernos e democráticos que exigem simplicidade e ampla transparência de seus atos e decisões, no lugar de valores metafísicos como justiça, igualdade e a controvertida relação entre forma e substância, que eu acho que também não é uma solução. Enfim, é isso. Muito obrigado.